Por conta dessa restrição da minha pele, que me deixava com muita coceira e por conta das feridas, eu não podia ter a qualidade de vida que eu gostaria de ter. Isso me deixou bastante abalado, né? Teve um tempo que eu fiquei recluso. Eu tenho dermatite, né? Isso eu vou levar pro resto da vida porque não tem cura, tem tratamento. E é esse lema que eu levo. Ter o tratamento controlado é uma resposta de uma vida estável.